A Thaís fez um desabafo aí sobre o que está acontecendo lá na Bahia e que essa tragédia, por mais que seja muito triste, as pessoas estão confundindo as coisas, tá? Porque eu também pensei na Thaís, não vou mentir, porque a Thaís é da Bahia e eu pensei, bom, bem no estado da Thaís, mas algumas pessoas chegaram e ao ponto de invadirem o privado dela para falar que ela deveria fazer tal coisa, porque é jogar uma responsabilidade muito grande em uma pessoa que não é servidora pública, que não está a par das coisas que estão acontecendo ali, que não pode realmente ajudar tantas famílias assim. As pessoas devem estar confundindo um pouco as coisas. A Thaís falou um pouco disso aí no vídeo a seguir, pessoal. Gente, tem coisas que chegam a ser chatas e desgastantes. Tem gente que fica me marcando o tempo inteiro nas coisas que estão acontecendo lá no sul da Bahia. Eu sei o que é que está acontecendo, mas eu estou em São Paulo. Eu não tenho o que fazer, gente, a não ser orar pelas pessoas. Eu tenho parentes que perderam a casa inteira. Eu tenho tia que não tem nada mais dentro de casa, entendeu? Perdeu tudo para a chuva, entendeu? Eu já liguei para ela, já perguntei se ela precisa de ajuda, entendeu? E eu fico me perguntando o que as pessoas querem que eu faça, que eu saia daqui grávida para ir lá tentar resgatar as pessoas. É isso que vocês querem que eu faça? Vocês acham realmente que eu sozinha vou conseguir fazer isso? Olha o tanto de gente se mobilizando para tentar ajudar o sul da Bahia. Vocês querem cobrar de mim só porque eu sou de lá? Meu Deus, quanta arrogância. Gente, eu fiz um post da minha música nova hoje mais cedo. Fiz um post, coloquei o link do Spotify porque isso é o meu trabalho. Respeitem a música, respeitem o que eu faço, respeitem a minha arte. Assim como tem lojista que abre a loja, assim como tem gente que está trabalhando agora em casa de família, assim como tem gente nesse momento trabalhando em banco, em shopping. Postar um link do Spotify é o meu trabalho. É isso que as pessoas precisam entender, é o meu trabalho, eu vivo disso. Eu preciso disso para sobreviver, entendeu? E você está fazendo isso não significa que você não está cagando para o que está acontecendo para a situação. Que isso, gente, vamos abrir a mente, vamos evoluir, vamos evoluir, presta atenção. Parem de pensar só em vocês, eu, hein? Eu nem ia postar, mas sabe por que eu postei? Porque não é uma primeira pessoa que está me dizendo desaforo, querendo que eu vá resolver o problema que está acontecendo em Itabuna. O que é que eu tenho a ver, gente? Só porque eu sou de lá, eu moro em São Paulo, mas só porque eu sou de lá, vocês querem que eu faça o quê? Que eu vou lá resolver o problema? Isso aí é a autoridade pública que tem que resolver, não sou eu que tenho que resolver. Eu sei o que é que está acontecendo. Aliás, o mundo inteiro sabe o que está acontecendo em Itabuna. Não é só eu não, o mundo inteiro, sabe? E vocês querem achar um culpado e eu sou a culpada? Meu Deus, gente, cara. Gente, é surreal demais, é surreal. E o pior é que as mensagens das pessoas que estão chegando assim, não é uma não, filha, são várias mensagens perguntando o que eu vou fazer. Olha, vou te falar, viu? Com essa internet, a pessoa não tem um dia de paz, cara. Não tem. Não tem. Não tem.